Porque eu virei a vida inteira Sem nunca me deixes de agora fazer alarde E agora, pronto para a minha canção Depois eu encontro uma meia E para te esquecer é tarde Se alguém me perguntar qual foi o levo Direi que foi a parte da questão Foi culpa deste amor A comer ferro como o merro atrás do levo E há já erros sem perdão Assim eu te pedi, errei Por querer viver para ti, ah, errei Calquei esta paixão e esmaguei o coração E te fiz bem ou não, ah, não sei O teu olhar errei E quando quis voltar errei Mas reparei depois que o erro era dos dois E foi o erro a mais que eu encontrei Foi erro aquele pão esplendido longado Que fez nascer em nós e nem as poucas Foi erro termos sempre ao nosso lado O desejo acostumado com o calor nas nossas bocas Foi erro aquelas juras que trocamos Foi erro e ainda melhor não as quebrar Depois de tantos erros que emendamos Afinal ambos erramos E só Deus não sabe errar Assim que te escondi E errei Por querer viver para ti, ah, errei Calquei esta paixão e esmaguei o coração E se fiz bem ou não, ah, não sei Segui o teu olhar errei E quando quis voltar errei Mas reparei depois que o erro era dos dois E foi o meu a mais que eu encontrei E se fiz bem ou não, ah, errei Lindo! A gente se faz bem ou não, ah, errei E quando quis voltar errei E se fiz bem ou não, ah, errei Vai seguir o teu olhar errei E quando quis voltar errei Mas reparei depois que o erro era dos dois E foi o meu a mais que eu encontrei E foi o meu a mais que eu encontrei